Olá pessoas, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Pra quem não me conhece, tudo bem? Como é que vai? Muito prazer, eu sou Nadia Araújo e voltei, tô por aqui pra mais uma troca de ideias sobre os relacionamentos das brasileiras com os boys e as girls magias das arábias. Quem quiser participar, manda o e-mail pra mim, sua identidade como sempre será preservada. Bota lá no e-mail que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar ele não será retirado, tá? E fiquem ligados aí no canal que nós temos muitas e muitas e muitas novidades por aí, tá? Vocês já estão percebendo que a gente está tendo aí algumas entrevistas com psicanalistas e viram outros profissionais da área também, aguardem que tem muita novidade por aí, tá bom? Bom, vamos lá sem mais demoras para a nossa história de hoje, que a nossa história de hoje é bomba, literalmente. Vamos lá, Nossa Maria, ela diz o seguinte Bom dia, amada, bom dia, Maria. Me chamo Maria, sempre estou vendo o seu canal no YouTube. Desde já quero desejar parabéns pelo seu canal, amo demais, desejo sucesso na sua vida. Obrigadão, Maria. Bom, eu recebi uma solicitação de amizade de um homem que mora no Iraque. E aí, o boy de Maria mora no Iraque. Até aí, tudo ok. Tudo ok, o que, menina? Tudo ok, o que, criatura de Jesus? Aí, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ela me falou a cidade que o boy mora. Lá vai Nadir pesquisar sobre a cidade que o boy mora. Vamos lá para algumas informações bem interessantes que eu descobri aqui da cidade que o boy mora. Primeiro que Iraque, vocês sabem, né? O negócio lá não tá muito bom não, é guerra. É bomba e tal. A cidade que o boy dela mora é a terceira maior cidade lá do Iraque. Depois de Bagdá e Bassorá. Beleza. A guerra lá, nessa cidade, deixou nada mais, nada menos do que oito milhões de toneladas de lixo. Vou repetir. A guerra que passou, dá uma passadinha lá nessa cidade, deixou oito milhões de toneladas. Oito milhões. Uma tonelada já é um absurdo. Calcula oito milhões de toneladas de lixo. Só para retirar esse lixo. Só para retirar, não é reconstruir a cidade, não. Só para tirar esse lixo aí. Vamos, vamos, você gasta. Vai custar lá 100 milhões de dólares. Dólares. Não tô falando de real, não. É dólares. 100 milhões de dólares. É dinheiro para não acabar mais. Com esse cinturo todinho que a guerra deixou lá, só nessa cidade aí que o boy de Maria mora, dava para construir pirâmides, várias pirâmides lá do Egito. Vamos para o Egito agora. Vocês têm noção do tamanho das pirâmides? Vamos para a maior delas. Que é a de Kelps, que fica lá na planície de Giza. A base da pirâmide tem 230 metros. Minha gente é muito grande. É um negócio assim, é muito grande. É muito. E o lixo lá, dessa cidade do boy de Maria, dava para construir várias pirâmides. Não era só uma. Eram várias. Então assim, essa é a realidade do Dukaba. Mas falando assim, não dá para ter tanta noção. Eu vou deixar umas fotos aqui. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos lá para a cidade do boy. Vamos lá. Vamos ver o cenário. Porque aí a gente faz o cenário e eu conto a história para vocês. Vamos lá. Dá uma olhada nisso aí. Viram? Pronto. O cenário é esse. Agora vamos continuar aqui a história. Ele mandou mensagens para o Messenger e pediu o número do meu Whatsapp. Tá. Eu dei meu número do Whatsapp. Começamos a conversar normal. Mas depois ele começou a me falar a palavra linda que todas mulheres gostam de ouvir. E depois falou que estava me amando. KKKKK. Achei muito estranho. E ele me ligava todos os dias por videochamada. A gente em fim. Fim. É. Pois é. Vamos continuar o negócio aqui. Teve um dia que ele falou para mim que a gente poderia se encontrar na Turquia. Aí eu falei que eu posso ir para um país. Aí eu falei. Como que eu posso ir para um país se nem passaporte eu tenho. E outra. Eu jamais vou largar minha filha. Maria tem uma filha. E viajar para um lugar que eu não conheço. O negócio lá na cidade do Boé é tão feio que ele nem a chamou para conhecê-la na cidade dele. Nem no país dele. Vamos para outro país ali por perto. Aí ele falou. É simples. Claro. A gente monta dentro de um ônibus e em uma hora está lá. Simplesinho. Isso eu estou dizendo. Tá? É simples. Você tira um passaporte. Basta você ir até uma agência de viagem. E diz que você quer um pacote de viagem para a Turquia. De 10 dias. E aí você vem. E eu espero você aqui. Simplesinho. Facinho. Bom, eu falei que isso nem pensar. Que eu jamais ia deixar minha filha nas mãos de outra pessoa. Pois não confio em ninguém. Ele falou. Ah, deixa ela com seu irmão. Simples assim. Pega a menina, joga para lá e pronto. Aí eu falei que não. Jamais. Falei que eu não tenho condições de bancar uma viagem assim. De uma hora para outra. E também eu não conhecia ele direito. Que era complicado. Ele mudou de assunto. E viu que eu não era besta de cair no papo dele. Tá. Eu tenho até que concordar que nesse ponto aqui. Tu foi inteligente, né? Tu não saiu apaixonada pelo cara. Mas, filha. Tu está meio inteligente. Desculpa aí. Mas, está meio. Porque um lado teu está racional. O outro lado teu. Tu está lá conversando com um cara de ansiedade. Que o negócio está lá lascado em guerra. Aí, quer dizer, a guerra parou. Mas, está em construção. Tá. Oh, meu Deus. Tu, ó, filha. Tu. Vai e me fala. Qual é o sentido de tu manter contato com esse cara? Mas, só me faz entender. Qual é o sentido? Bora lá, continuando. E ele parou de me ligar. Manda mensagens. Quando foi ontem, ele mandou uma mensagem dizendo que me amava. E que estava com saudade de mim. Que sentia minha falta. K, 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 K. Sete Ks. E falou também que estava sem internet. Me pediu desculpas pela ausência dele. Aí, tudo bem. Ele falou que tinha internet, mas estava fraca demais. Hora tinha, hora tinha, estava fraca. Ele me ligou, que queria me ver. E falou que me amava. K, 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 K. Ele sumiu de novo. Tá. Aí, aqui que ela fala. O boy tem 43 anos. Mora lá nessa cidade. E nessa cidade ele é fazendeiro. Será que a fazenda dele está inteira? Ou está lá no meio dos destroços também? Ai, meu Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Que seus caminhos sejam de muita luz. Amém. Vou ficar na espera do vídeo, tá? Aí, ela fala aqui que o boy lá do Iraque perguntou se a casa dela aqui no Brasil era grande. E em que ela trabalhava. Eu falei que não interessava a ele em que eu trabalhava. Ai, criatura. Tá, menos mal, né? Menos mal que ela não está aqui arrancando os cabelos para pegar visto para ir embora para o Iraque. Lá, né? Não sei. Ajudar a carregar os 8 milhões de toneladas de lixo que está lá na cidade. Ai, meu Deus. Menos mal. Mas, filha. Passa a régua. Pede a conta. Se tu quer fazer amizade com pessoas de outros países, vai procurar pessoas que te acrescentem em alguma coisa, pelo amor de Deus. Vai procurar amizade com mulheres. Pelo menos não vai ficar nessa besteira aqui de... Ai, eu não vivo sem você. Ai, se você não respirar, eu não... Se você não soprar, eu não respiro. Ai, meninas. Pelo amor de Deus. Vamos ser mais inteligentes, tá? Vamos ser mais inteligentes e trazer para a nossa vida pessoas que agregam. Pessoas que acrescentem. Pessoas que nos fazem crescer. Não é que a gente vai ter preconceito. Não, não é. Não, não é isso não. Não é isso não. Mas, eu vou estar com uma pessoa que... Meu Deus do céu. A pessoa não me acrescenta em conhecimento, não me acrescenta em cultura, não me acrescenta em nada. Por que eu vou querer uma pessoa dessa comigo? Não. Não. Comigo só quem soma. Quem divide para lá, para bem longe. Então, filha. Tá. Parabéns para ti, porque tu não está desesperada. Tu não está se chamando o bode de Habib. Que ama. Que não sei o que. Que começou a gostar dele. Que o mundo é lindo. Que as rosas desalou o perfume. Tá, menos mal. Mas, assim. Corta isso aqui. Corta. Deixa ele lá na fazenda dele. Deixa ele lá. Ajudando a retirar os... Os oito milhões de toneladas de lixo. Deixa o cara para lá. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Vai. Deixa ele lá no Iraque. Deixa ele lá na vida dele lá. E vai procurar uma coisa melhor para tu fazer da tua vida, mulher. Que é mais garantia para ti, tá? Bom, muitíssimo obrigada por ter mandado aqui teu relato. Você que ficou aqui seus dez minutos. O vídeo de hoje foi bem curtinho. Muito agradecida também. A gente se vê lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau. Tchau.